Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou te explicar o que é LTV. Muitas pessoas têm essa dúvida e eu quero trazê-la aqui pra vocês de uma forma mais simples, bem explicada, como é que funciona, o que é e exemplos que eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador. Beleza? Meu nome é Bruno Luiz, sou empreendedor digital, vivo exclusivamente nos meus ganhos pela internet. E se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações pra receber os nossos próximos vídeos. E bora lá pra tela do meu computador? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma explicação do que é o LTV. Lifetime Vero. É uma sigla em inglês que quer dizer o quê? Valor de tempo de vida. Vamos lá pra explicação que eu vou passar aqui pra vocês. Explicação é o quanto um cliente te gera de dinheiro ao longo de toda a trajetória dele como cliente. Mas, Bruno, o que é isso, Bruno? Por exemplo, você vende um produto e esse produto custa R$100. Se esse produto custa R$100 e você não tem um outro produto pra vender pra esse mesmo cliente, então o LTV dele é R$100. Mas, suponhamos que você tenha uma esteira de produtos onde eu vou explicar pra vocês aqui como vai funcionar. Eu vou fazer um exemplo bem simples que vai dar pra vocês entender como é que funciona o LTV. Beleza? Vamos lá. O produto que a gente vai utilizar aqui é um produto digital e a gente vai fazer uma esteira pra gente ver como é que funciona o LTV. O exemplo que eu vou utilizar aqui é com produtos digitais. Vamos lá. Por exemplo, você comprou um produto do Alex Vargas e, como exemplo, esse produto custa R$200. Aí, na mesma esteira, o vendedor que te vendeu o curso do Alex Vargas te vende o curso do Júnior Moreira, que é um curso focado em Instagram, que também custa R$200. Então, somando os dois aqui, já vai pra R$400. Esse mesmo vendedor, na esteira de produtos dele, ele te ofereceu o produto do Joba. O Joba, o produto dele, custa R$200 também. É exemplo, tá, pessoal? Então, vai pra R$600. Porque você comprou o produto do Alex Vargas, comprou do Júnior Moreira, comprou o produto do Joba. E agora, esse mesmo vendedor te oferece o produto do Marcelo Távora, que é o de tráfego pago. Já vai pra R$800. Certo? Continuando aqui, esse mesmo vendedor, ele te vende o produto do João Castanheira. Então, que é de estratégia de marketing. A esteira desse vendedor é de 5 produtos de R$200. Então, o LTV deste vendedor, que te ofereceu o primeiro curso aqui, é de R$1.000. Caso você não compre um desses produtos, então o LTV vai diminuir os próprios R$200. Então, o que é o LTV? É a vida útil do seu cliente como o seu cliente. É bom a gente saber isso, é bom a gente agregar produtos dentro da nossa estrutura pra gente ter um LTV alto. Pra gente não perder esses clientes. Sempre ter um produto na esteira pra aumentar o LTV desse cliente dentro da sua estrutura. Deu pra entender aqui como funciona o LTV? O que que é? Eu vi muitos vídeos no YouTube que eles misturam as siglas, mas eu quis trazer aqui só a sigla LTV. O que que é? Como funciona? Um exemplo aqui mais prático pra você entender como é que funciona. Porque eu vejo outros vídeos, as pessoas explicando, ah, junta isso, mais isso, junta CAC, junta LTV. Aí fica um pouco bagunçado. Aí eu quis trazer pra vocês aqui só o que é LTV, pra vocês entenderem de uma vez por todas. Então vamos lá. Resumo. LTV é o quanto um cliente te gera de dinheiro ao longo de uma trajetória dele como seu cliente. Vendendo um produto, um serviço, tá? Se você vende um produto de 100 reais e não tem mais um outro produto pra vender pra essa pessoa na sua esteira de produtos, então o seu LTV é os próprios 100 reais. Certo? Por exemplo, você tem uma esteira de produto onde você oferece o produto do Alex Vargas, do Júnior Moreira, o do Joba, o do Marcelo Tavra, o do João Castanheira. Eu mostrei aqui cinco produtos. Cada um custa 200 reais. Então os cinco produtos dá mil reais. Essa é a esteira de produto deste vendedor. Então se você comprar todos os produtos, o LTV deste vendedor vai ser mil reais. Caso você deixe de comprar algum produto deles, então você diminui o valor do LTV de acordo com os produtos que você não comprou na esteira de produtos dele. Ficou claro pra vocês isso? Tranquilo, né, pessoal? Sem grande dificuldade. Expliquei da forma mais lenta possível, bem devagar, pra vocês entenderem como que funciona o LTV. Tranquilo? E o vídeo de hoje foi esse. Qualquer dúvida que você tiver, deixe lá nos comentários que assim que eu ver eu vou lá e te respondo. Eu, Bruno Luiz, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau! Tchau!